É você, eu sei, a pessoa certa e não há ninguém A pessoa certa é você, eu sei, a pessoa certa e não há ninguém É só um pedacinho só, pô Acabou que vocês vão ver, ela completa na Transcontinental Caramelo vai cantar uma também? Vamos entrar esse cara pra cantar uma Justo? Vamos chorar de dois também Vamos lá Aqui é Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, a tua luz da escuridão Que aquece o meu coração Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, quem sabe te dar amor Sou eu, meu frio, seu cobertor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, a tua luz da escuridão Sou eu, que aquece o meu coração Sou eu, sou eu, sou eu Que lindo! Só um pedacinho Tô misturadinho em dois também Meu bem, não brinca assim comigo Não precisa do tanto de uma namorada Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Fala de uma mensagem Toda noite me cabem citando Meu bem, é uma tortura toda sensação Que loucura, acho que estou te amando Que loucura, acho que estou te amando Que loucura, acho que estou te amando Siga e vem de praça pro meu coração Tô, mas não pode Alô, Krigo, tira o ônibus, hein Mas agora eu vou deixar com o caramelo Que ele vai continuar Vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Sei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma dor de paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe lembro de você Não sei se fica aqui no mundo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Quero te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém e minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura e tanta solução Que loucura se o que estou te amando Te liga e vem depressa Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Rádio Mania Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Especial Quero alguém e minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Eu não soube que isso comigo Tô precisando de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura e tanta solução Que loucura se o que estou te amando Desliga e vem depressa por meu coração Meu bem Eu vivo tão abandonado Diz quem é você Tô precisando de uma namorada Uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Toda noite, toda noite Toda noite fica me excitando Toda sensação Que loucura acho que estou te amando Desliga e vem depressa por meu coração Hoje eu acordei pensando em você Nem sei o porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Bantenha comigo, vai Você Você Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdão eu não consigo Tenho tanto aqui Deixa eu te querer Me faz tão feliz Impossível isso acontecer Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui pra te oferecer Amor, não me diz Que essa nossa paixão, sem porquê Me faz tão feliz Eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Sei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde E aonde quer que eu olhe lembro de você Não sei se fico aqui em um mundo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Pensa que eu não reparei Que você passou em claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revinado no avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido Eu observando em mim Eu observando tudo e morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar O que eu tenho que provar Que louco seria de perder você? Sem o seu carinho Eu não sou ninguém O que eu não faria Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Muito barulho pra ferrugem Até o sol quis ver O que eu tenho que provar 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 Olha só como eu tenho que provar Para acontecer assim Nosso amor deu pra te superar o fim Me ajuda nessa, papai Você me arranha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar nas marcas desse nosso amor Tô falando sério Pra quem se apreciar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não vem, não vem, não vem Você me arranha No final de todos os sonhos Sou eu, sou eu Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar nas marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra quem se apreciar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Quem ama o Dilcinho faz muito barulho aí Você se levantou e eu não tem Colocou o vestido no que eu te dei Nem se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra vibrar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou valendo um carro Tudo pra me despistar E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz Uma que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta de dizer Estou parcelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, caso encerrado Esse é o salário dessa traição Muito barulho pra vídeo E essa aqui, essa aqui Sou louco o suficiente pra apostar na gente Eu já tô doente E a mim malvada cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente E eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção Samba da feira, samba da feira Quero ver, quero ver Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta se feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta se feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Tenta se feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta se feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está do seu lado Muito barulho pra ti, Aguinho! Vira! Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Se quer o meu amor e quer se empregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é o seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge, que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge, que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Mãe, minha amor Oh, 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 oh Se não, de novo Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Se liga, se liga, se liga Excluí seu celular Esqueci a sua rua Como eu fui me apaixonar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Eu vou ficar Quantas vezes eu tentei Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Mais uma vez Para de brincar com o nosso amor Nosso amor, nosso amor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Sente só, sente só Você nunca me amou Você sempre me usou e abusou Você nunca me amou Você só me usou e me abusou Legado é Gabi, Rodriguinho, Dan Não chora não, gatona, não chora não Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vê Vem cá, vem cá Dá um beijo, dá um beijo Tira o fulminante no meu coração O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu com esse risco se planto com você Todo mundo junto, vem Aí você vê, me deu proteção Pachão me aguarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu com esse risco se planto com você Já era, já era amor Já era, já era amor Muito barulho pro meu filho musical Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim Na vida a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem jeito E se não teve jeito ainda é porque não chegou ao fim Calma, calma E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa o bom Deus dará Vem, vem, vem Deus é maior O que seria do mundo sem ele Chega de chorar Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo acabou Onde a dor uma noite doura Onde a dor uma noite doura Onde a dor uma noite doura Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele E nunca está só O que seria do mundo sem ele Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele E nunca está só O que seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo acabou Pode a dor uma noite doura Mas o novo dia sempre vai arraia E quando menos espera vem, vem Glória 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 Quase me enlouquecer Me ajudem! Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção Você me esqueceu E depois acabou a emoção que eu criei E a emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora, eu quero ouvir vocês cantando Calendo no meu peito sempre uma saudade Só pensando nos meus reis, eu amo de verdade De desejo ver E quando o desejo vem, é meu nome e meu chão Então chama meu nome aí, pô Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Sei que eu amo Eu amo de muita cultura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora E dizer adeus a quem se ama Você tá ligado na semana maluca da FM, o dia Alô, rei da voz, pericão Eu tô chegando Eu tô chegando Tô transbordando de prazer O que que tem? Mas dá vontade de dizer Eu que amo vocês demais Você não tem noção disso Não é bom sentir saudade Da vontade de chorar Ai, ai, lembro das noites de amor Que passamos ao luar E o que alegra o meu viver É saber Que a alegria vai voltar Sei que está também Sei que Falta do nosso calor E superar sim Não desejo pra ninguém Amor, promete pra mim Que vai ser como eu sonhei E que está Do jeitinho que eu deixei Prepara aquela lanje aí E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu, que eu te amo Tô transbordando de prazer Tô mais perto vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu, que eu te amo Entendo o que eu vou te dizer De volta pro meu coração Exclamação Não posso viver sem você Me acostumar com a saudade Eu sei que não sou um escritor É só uma casa de amor De alguém que te quer De verdade Mais uma, mais uma Pra gente relembrar Mais uma Olha o pagode Cadê o pandeiro? Vamos lá Toda noite eu Toda noite eu Toda noite eu Swing e simpatia Eu aqui sozinho No meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar O quê? Vai ser Sempre te vejo Em alguém Um lindo sorriso Ou até num simples gesto O meu desse vai E vem Tô ocupando de um lado e do outro Mas acaba no mesmo lugar Lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era minha Eu dizendo que era seu Aonde você está Tô tentando desculpe Pra onde é que você foi Eu preciso te avisar Que a culpa é daquele Deus Que ficou barato depois Vamos embora Vamos embora Se bora mulher Sai a tua procura Toda noite eu Toda noite eu Toda noite eu Peço uma procura Toda noite eu Vou somente Toda noite eu Toda noite eu Valeu rapaziada Valeu fanática Tamo junto Valeu imagina a samba Quem gostou faz barulho aí Deus abençoe cada um de vocês É nóis, é nóis, é nóis Valeu Suel Suíguem simpatia Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão O tua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor O sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você Que me leva até você É o nosso amor O nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor É o nosso amor E Deus leva até o céu É o nosso amor Nosso amor Nosso amor Você não se acostumou Tua distância Tua distância Tua sabendo o que eu sinto Tua sofrido Sempre já não é mais uma criança Não faz pirraça Volta comigo Eu também estou sentindo saudade Tanta falta Tanta falta você faz Em meu viver Como vou me acostumar Não consigo não lembrar Impossível te esquecer Como vou me acostumar Não consigo te deixar Impossível te esquecer Agora me deixa Que é hora De novo Quem ama Perdoa Eu quero Te amar Ai agora Ai agora Ai agora Ai agora Você vai te dar Seu caminho Me perdoa Que é hora De novo Que é hora De novo Quem ama Perdoa Não deixe essa água Eu quero Te amar Um abraço pro meu parceiro Belo O cantor das multidões Alô Belo Como é que é Nossa história Foi assim Vamos lá Vamos ver mais Vamos ver mais Que o senhor E agora Que é hora Que é hora Que é hora E você tá fugindo Não tem por que fugir Belo, belo, belo Um dos maiores que eu já vi cantando Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Lá do Rio de Janeiro surgiu o grupo Bom Gosto E o Brasil inteiro conheceu assim, ó Joga a mãozinha Alô, rapaziada, tamo junto? Quer saber? Cadê as mulheres? Abraço pra esse encontro! Cadê vocês? Palma da Mar Agora se tem uma rapazela aqui em São Paulo que eu gosto É o grupo, a turma do pagode Vim procurando, ainda não encontrei Sofro te amando, como sempre te amei Meninas, o que é que eu faço? O que é que eu faço com esses sonhos que eu guardei? Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me atura Luto, mas não dá Eu falo, falo no seu nome toda hora Eu falo, falo no seu nome toda hora Eu falo no seu nome toda hora Como é que é? Eu falo no seu nome toda hora Eu falo no seu nome toda hora Eu falo no seu nome toda hora Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Vem sentindo a energia Que todos os pagodes Que todos cantando Tem o pagode da toca Cacique, digamos Deixa esse som te lembrar Tem orgulho e prazer Nada pra fazer Nada pra fazer Alegria em cada olhar É que orgulho e prazer Nada pra fazer Nada pra fazer Churrasco na brasa Cerveja gelada Nada pra fazer Nada pra fazer De bobeira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Bate palma aí Mandar um abraço Só pra contrariar O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração não sabe Como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troque quem mais amava Por o mais nos anos Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Com esse negão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Como eu sou Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Como é que uma coisa Se machuca tanto Toma conta de todo você É uma saudade imensa Que bate o meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É o vírus que se pega Como fantasia No simples toque em te olhar Me sinto tão carente Com a sequência dessa dor E não tem ti E não tem hora pra acabar Aí eu me afogo No copo de cerveja Então chego em casa Todo dia embriagar Vou esquentar o quarto E dormir com a solidão Meu coração Ela pode me dar É a dor mais vou Eu sou Dia a dia Pouco a pouco Já estou Fizando louco Só por causa De você Que se chama amor Se chama amor Tomou conta Eu sei Já estou Só por causa Montei minha playlist Vou continuar com os pagodes E agora vou homenagear a raça negra Aí os negros velhos da antiga aí Os negros velhos da antiga aí Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir O meu coração já tem um novo amor É isso mesmo? Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Eu amo São Paulo É tarde demais Que pena Que pena Amor, que pena, que pena amor, que pena, que pena amor, que pena, que pena amor.